Olá pessoal do Nuno Cervejeiro, bem-vindos, esse é o canal Unchops, eu sou Carlos Ferrerico e hoje eu vou mostrar para vocês uma gambiarra que eu acabei tendo que fazer no meu fugareiro. Há um tempo atrás eu fiz um brew stand e pretendia inaugurar ele, comecei até a fazer a braçagem, mas aí eu tive um problema sério porque o meu, vamos dizer assim, a chama chegou muito perto da minha linha de gás, da minha mangueira, eu tive até um vazamento, pegou fogo e aí eu fiquei com muito receio, acabei tendo que adotar algumas medidas de segurança para isso. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que eu acabei fazendo e qual foi a solução que eu encontrei para evitar isso de acontecer novamente. Esse aí é o meu fugareiro original e bem desse jeito, em ferro, um dos primeiros problemas que eu tive foi aqui no registro, ele espanou e aí eu tive que mandar colocar essa pecinha aqui em metal com uma nova rosca para poder o registro ficar feio. Então essa aí foi a primeira coisa que eu mandei alterar nesse meu fogareiro. Um segundo problema que apareceu e vocês podem ver isso agora é que a minha panela, ela é muito maior, ela fica por fora do fogareiro, né? Com isso então o que acontece? A labareda, ela fica por baixo da panela e aí ela começa a vir ali para o registro. Isso é perigoso, isso é perigoso, porque pode pegar na mangueira e aí vai pegar fogo, tá? Então como é que eu resolvi esse problema? Eu pedi ao pessoal na usinagem para fazer essa peça aqui, ela tem uma rosca aqui desse lado, fêmea e tem uma rosca macho aqui do outro lado. Então isso aqui funciona com uma longa, né? Com um extensor. vou botar aqui e vou mostrar para vocês como é que fica. Tirei aqui o registro e agora essa peça vai rosquear aqui e agora o registro vai entrar aqui, vou rosquear ele. bom, aí vocês estão vendo agora o registro aqui, alonga o extensor, alonga aqui ligado no fogareiro. com isso então quando eu coloco a minha panela fica bem mais tranquilo. Agora vocês podem ver aí ó, o fogareiro, embaixo, o extensor, alonga, o registro e a distância. que fica agora da panela ó, o registro fica para fora, com isso então a chama já não tem problema de chegar ali ó. E aí eu protejo aqui a mangueira, ela fica protegida, a chama não chega aqui na mangueira. Então isso aqui é fundamental, toda vez que vocês comprarem o fogareiro, o fogareiro tem que ser maior do que a sua panela, nunca menor, para evitar esse tipo de coisa, eu tive que fazer essa adaptação aqui. Bom, aqui para vocês terem ideia como ficaria ele no meu suporte né, no meu blue stand. Está aqui o fogareiro, está aqui a entrada, alonga, extensão e está aqui o registro. Então ele fica desse jeito aí, tranquilo. E aí ó, só para vocês verem com a panela, essa panela aqui ela encaixa bem, é 40 centímetros por 40 centímetros, o blue stand, o suporte. Então a panela encaixa numa boa. E fico aqui com a fogo, para que não tenha problema na minha mangueira. Vou pedir então que você curta aí, compartilha, comenta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. e é isso então, até a próxima, tchauzão. E aí E aí E aí